Olá, olá, bom dia Olá, olá, bom dia Bom dia para ti, bom dia para ti Que seja um bom dia Bom dia para ti, bom dia para ti Que seja um bom dia Bom dia com os dedos, bom dia com as mãos Bom dia com os braços, bom dia com os pés Que seja um bom dia Para todos nós Que seja um bom dia